Boa! E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você e passando rapidinho, tá? Hoje eu não vou fazer gueri-gueri, hoje a gente não vai colocar vinheta, hoje a gente não vai falar nada. Tô passando aqui só pra te dar boa sorte, boa Black Friday, que essa sexta-feira seja realmente abençoada, que você alcance seus objetivos, que com responsabilidade você consiga fazer o resultado que você planejou, que com responsabilidade você atenda os seus clientes, que com responsabilidade você faça exatamente o que você imaginou e faça acontecer, tá bom? Vamos pra cima, hoje é dia de vender, é dia de cuidar do seu cliente, é dia de ativar o pós-venda como eu falei na sexta passada, hein? É dia de ter uma pré-venda ativa, é dia de potencializar os seus resultados e principalmente é dia de atender o máximo de pedidos hoje, tá bom? Então, boa Black Friday, deixa aqui embaixo o que você tá esperando dela, como é que ela tá sendo e vamos pra cima. Se ela não acontecer de manhã, não se desespere, já aconteceu com a gente de cenário de no meio da tarde pra frente o negócio bombar, tá certo? Então, vamos pra cima, segue o plano e bora, vamos executar, vamos fazer uma Black Friday maravilhosa, boas vendas pra você e pra todo mundo. Valeu! E aí 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 E aí